Que nojo! Que nojo! Que nojo! Caralho, coração! Agora! Essa porra aqui não quebra cacto! Me enganaram! Não vem a porra da pirâmide nunca, cara. Acho que é raro esse tipo de coisa. Pô, deve ser raríssimo. Seria muito legal se me ajudasse a quebrar um pouquinho. Ah, tá, obrigado. Tá. Foi pra você agradecer. Quebra sim. Tchau, Jai. Caralho! Ainda bem que era só uma bomba, cara. Pera aí, eu vou me sacrificar pelo bonde. Porra, não fica... Era de errar, cara. Filha da puta! Vamo aí, caralho. Certo? Qual é, cara? Faz isso não que eu tô subindo, porra. Caralho, ó. Para com essa porra, Dilma. Caralho! Caralho! Porra, mas o impacto foi da bomba mesmo? Não foi, cara. Olha o slime ali se afogando na água de vagina. Água de vagina? O Hero falou que é uma entrada natural, cara. Foda-se o Hero, cara. Imagina, me processa. Quero pirar! É, eu vou sair em busca de uma ilha no céu aqui, falou? Não. Quando cês tão de viadagem aí. Bora pra jungle, porra. Ilha do céu é o meu ovo. Nossa! Tá horrível usar a Gravitation Potion. Porque não é você que vira de cabeça pra baixo agora, é o mapa. Caralho. Caralho, horrível. Tá bom, explode e me dá uma gravitation pra eu ver. Nossa, horrível ver o background de cabeça pra baixo. Vou morrer! Afasta... Achei! Achei o quê? Achei a ilha no céu. No céu. Ah, viu? Caralho. Parado. Dinheiro! Que judeu. Pulou pra morte pra pegar dinheiro. Sim. Se você quebrar essa porra aqui ó. É Rain Clown. É Rain Clown. Quando cê vê. E faz o quê? Achei faz uma ruptura de casa? Sim, chove. Pô, a gente tá minerando nuvem, cara. Tipo, caralho, Jesus ficaria decepcionado. Poupando nuvem do céu. Tem coisa mais blasfêmia que isso. Tipo, a gente acha uma casa em cima de uma nuvem. E simplesmente tira ela daqui. Sim, deve ser tipo, Jesus vai voltar pra cá. Tipo, o que aconteceu na minha casa? Na minha casa. Você vai colocar quatro no... Na lei? Deixa em paz. Faça o que eu quiser. Opa. Aqui mesmo. Já chego aí. Relaxa. Eu achei o bioma da abelha. Eu quero ver. Caralho, olha aqui. Mel, cara. Pera aí, cara. Pera aí, eu tô preso. Eu queria ter um balde agora. Eu tô preso. Eu tô preso, quebra. Quebra, cara. Eu não consigo. Sai daí. Eu não consigo. Tá afundando no mel? Calma, vamos quebrar essa aqui do não. Eu quero pegar depois com... O que? O que? Caralho. Caralho. Que puta que pariu. Caralho. Caralho. Que isso, foi muito sem querer essa porra. Eu usei o... Caralho, cara. Eu tô vendo nada, Shot. Caralho, do nada a gente descobre um boss novo, mas foi muito do nada. Foi muito sem querer isso, cara. Caralho, eu fiquei... Caralho. Fiquei... Eu vou morrer. Caio tudo em mim, maluco. Caralho. Peguei vários drops aqui. Nojo, você tá com a colmeia na mão e tacando a belha, cara. Nojo, que escroto. Caralho, o Jogo é muito chato de se explorar. Esses bichos que atravessam a parede, hein. É uma loucura sem precedentes. Cara, eu tô curioso com plantéria, tá foda. Ah, aqui, a colmeia. Agora eu não vou quebrar. Porque eu sei que é você. Mas fica esperta, só na hora que ela vem você... Ela pulou pra você. Eiei, parece Mario Party. Eu quero plantéria. Aiii! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. GROBLIN! Caraca, GOBLIN! Eeeee, salvei. Que é isso, cara? Caralho! 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 Isso foi muito sinistro, cara. Uma dose de dois canos, maluco! Caralho, manda essa porra aí. Caralho! 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 Caralho, aqui é inferno. É inferno, cara! A gente já tá... A gente chegou no inferno, né? Caralho! JILLA! 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 Alguém pegou o JILLA no filme. Sai, JILLA! Pistola de brincadeira. Aê! Vamo lá! Ai, caralho! Wall flash! Agora a gente vai, tipo... Porra, ir pro... Finalmente pro um hardcore. Isso a gente vencer, né? Aquilo... Caralho, tá... Au! Pera aí, cadê minha metralha? Porra! Ah, não! Porra, outro! Uma volta cair na lava! Imagina! Nossa, que ele é um devossante! Pera aí que ele vai demorar, pelo culo! Vai! Cara, tá... 5 mil já! A gente vai conseguir! 5 mil! Sim, eu achei que... Se não der mole em nada... Se não acabar o chão... Que é... Pode ser bem ruim! Sim! Sim! Vai ser tipo... Pode acontecer! 3 mil, cara! Eles morreram! Caralho! Caralho! Tomara que morra logo! 1.500! 900! 700! Vai logo! Caralho! 37 de vida! Caralho! Caralho! 37 de vida! Maluco! Eu fiquei parado! Falei... Ou morre agora ou me mato! Enfim, galera... Esse... Essa morte... Caralho! Já tamo tudo aqui! Já tamo 10 aqui! Enfim... Essa... Essa... A morte do All Flare significa que a gente acabou de ir pro segundo nível do Terraria! Tipo... Não como se fosse... Não como tipo... É um negócio que a gente não deveria fazer... É realmente o segundo nível! Mimico chegando! Mimico pela esquerda, cara! Caralho! Mimico? Não tinha nem tesoura! Caralho! Fudeu! Enfim, como vocês tamo percebendo... Já ta vindo a porrada de bicho diferente que não tinha antes! Que é... Exatamente... Caralho! Quick Cross Necklace! Isso aqui é bom! Tipo... Vai vir a porrada de bicho diferente! Tipo... Boss diferente! Tudo vai mudar! Vocês vão ver! Vai ficar absurdo! Tchachá na verdade! Cara! 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 Quem é você, cara? Caralho! Eu pensei que era um monstro! Te juro! Eu já tinha ficado com medo! Caralho! Tem um lobo de gelo aqui! UAH! Lobo de gelo! Caralho! Nem vou mais andar! Nem vou mais explorar, Charles! Difícil de matar! Shot já! A gente ta indo pra... Porra do... Do corrupt... Da... Sim! A gente vai tipo... Tipo... A gente agora... A gente matou o... O... Flash! E agora a gente pegou essa porra aqui ó! Essa merda aqui que destrói vidas! Mas na verdade ela só serve pra destruir as paredes! Ela só serve pra destruir tipo os altares! Pra aparecer mais cobalto! A da... A da... A da... Ela serve pra quebrar os altares! E liberar os minérios... Sim! Não! Engraçado! Que sem querer! Eu tava vendo a casa do Shot né! Se vocês perceberem o Shot fez um monte de sala na casa! Tipo ele fez várias... Várias mesas aqui que dá pra grafitar várias... Sim! Ele é muito organizado! Dá pra grafitar tipo várias paradas diferentes e tal! Aqui tão tipo... Isso aqui são os chefes que a gente derrotou o Scoop lá! O bagulho! O olho! Quer dizer... O wall flash! E a abelha lá! Que a gente encontrou do nada! Aí tem tipo as casas de geral aqui! E tem essas casas aqui embaixo! Todas temáticas! Tá ligado? Tipo a casa de Jesus! Tem a casa do demônio do lado! E tem a casa do cac... Caralho! Tá invadindo cara! Que merda é essa? Que merda! Que merda! Que merda! Cara! Bota os Green Brick agora! Enfim! A gente tá procurando o Green Brick aqui! Porque o Green Brick é uma das únicas coisas que não pega Corruption! Então tipo... Eu acho que o Cacto também não pega! Eu vou colocar Cacto! Com certeza cara! Já vi Cacto! Não! O Cacto pega sim! Então a gente tem que fazer um divisor ali entre... Green Brick! Que é tipo a parede da Dungeon! Aqui achei! E... E o Corruption! Porque... O Corruption invade a porra toda! Se a gente der mole, os bichos que rolam no Corrupt vai ficar na nossa casa! Então tipo... Tem que tomar muito cuidado! Sim! Ele não é legal! Pra ter noção, a gente tem um mundo destruído pelo Corrupt! Tipo... Devastado mesmo! Tipo... A gente não consegue nem andar! Tipo tem pó pra limpar essa porra! Mas é muito melhor você se prevenir! Isso vale a mesma coisa com o Aids! Que beleza! Meu Deus! Meu Deus! Quebrei! Meu Deus! Ali tem outro, tá? Ah! Fica cuidado com os fantasmas que vão aparecer agora! Que maneiro que tu tá atirando no fantasmas! Caralho! Deu um bicho na tua cabeça aí! Caralho! Deu um bicho na tua cabeça aí! Caralho! Que isso! Pronto! Cadê o bicho do demônio? Matei! Porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra é essa! Eu não to nem entendendo que bichos são esses cara! Caralho! O bicho tá atacando fogo mano! Olha lá! O bicho urina na gente! Bicho urina na gente! Que bicho é esse que eu não vi? Até agora! É o Slime? É o Slime! Cê não viu ele? É o que dropa ele! Olha ali! Caralho! Nossa! Ele é mais nojento que a areia na minha opinião! Ah porra! Ele tem um estoque de mijo nas costas! Dourado! Dourado! Me salva! Me salva! Me salva! Caralho! Cacete! Ai! Ai! Pelo menos essa cena pro gameplay ficou boa! Caralho! Enfim! Isso aqui o shot já começou a cavar tipo meio que fora da... Do gameplay! Opa! Coração ali! Foda-se! Começou a gravar fora do gameplay! Tipo cavando pro inferno! E... Tipo a gente vai passar por vários biomas! Vários lugares! Mas a gente só quer ir pro inferno! Então... Tipo a cavada tem que ser pra baixo! Enfim crianças! Essa é a estratégia que a gente faz pra... Mesmo quando não tem terra né! Pra gente cavar! Tipo a gente tem que fazer isso! Caralho! Olha ali! Olha na direita! O pagode ali! Tem uma suruba acontecendo! Tipo... A gente faz esse tipo de estratégia pra gente poder ter uma descida rápido pro inferno! É trabalhoso? É pra caralho! Talvez eu corte isso do vídeo sim! Mentira! Sobe! 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 Senão a gente vai se fudendo! Espera! Deixa eu crio! 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 Peraí, que... Foi. CARACO! Tenso! Fecha esse buraco, pelo amor de Deus. Calma aí. Vou dar um resíduo nele, peraí. Boa, cara! Sai de perto de mim, cara! O moleque veio aqui, mano. Cara, isso aqui tá muito caótico, sério. CARACA! O MAGO! Que porra é essa? Honey Wizard. E veio tudo, veio o Honey Head, veio tudo. Capelo! Abriu um equipamento todo dele. Moleque, eu me salvei por muito pouco aqui, sinistro. Pegou, cara? É magia, dá dano? Peguei. Isso aí, tô correndo primeiro, calma. Caraca, olha quantos soft knight tem aqui. Ah, não, tem que pegar a shot. Caralho, tem muito soft knight mesmo. Olha lá embaixo, vamos lá. Aham. Eu juro que eu vou... Que eu vou me matar só pra pegar. Caraca, operação soft knight. Boa, shot. Volta, 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 shot. Caraca! Isso foi muito... Missão impossível, moleque. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa. Que? Tritura, vai. Vou abrir tua tritura. Oh, não. 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 Nossa, aproveitando os lugares pra respirar aqui. Ah! Não. Mimico arqueiro. Mimico arqueiro. Caralho! Eu tô morrendo de novo, cara. Peguei o Mimico. Caralho! Eu tô morrendo de novo, cara. Peguei o Mimico. Caralho! Caralho! É. E vocês falam que Minecraft é melhor que Terrare. Ahhhh! 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 Nunca fiquei tão feliz em ver o inferno. Mano, curtem mais agora desses nichos, cara. Cara, vamos fechá-lo, goido. Vem pra cá. Nossa. Muito ruim se manter só olhando ele. Ah, ele não vai chegar não. Tipo, é só um negócio da mãe da tua cabeça. Enfim, vamos parar de gravar aqui que eu tenho que sair também. E beijos pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.